Sim, sim, claro, temos o apoio do partido, foi aprovada ontem a lista e a lista foi entregue e agora estamos prontos para a campanha eleitoral. Foi um problema levantado acerca das primárias, que vai ser discutido posteriormente em Congresso, a verdade é que estamos prontos para iniciar esta campanha, estamos unidos em favor desta lista e queremos é falar sobretudo de políticas europeias e mostrar porque é que é importante ter o livre forte e ter o livre representado no Parlamento Europeu.